Eita, meu povo, olha só, hein? Paredão formado no Big Brother Brasil ao vivo, dessa vez com Amanda Domitila e Larissa. E olha só, logo assim que acabou ali a formação do Paredão, a Larissa já começou a chorar, tá cheia de medo, essa menina, né? De vazar do programa, de vazar do BBB 23. Ela sabe, ela esteve aqui fora e viu a força da Amanda. E aí o que acontece? Logo assim que acabou, as meninas todas se juntaram ali na sala para conversar, todas as moças desérticas, né? E a Aline tentou dar uma força para a Larissa, dizendo que ela era muito forte. A Bruna falou a mesma coisa, vocês são potências lá fora e tudo mais. E a Larissa fazendo assim que não com a cabeça. Por quê? Porque ela sabe, ela esteve de fato aqui fora e ela viu que ela não tem torcida. Então ela já está ali triste, já pode ir embora, entendeu? Ela já sabe que vai sair a Larissa. Ela está com isso na cabeça porque ela viu a torcida da Amanda e ela viu a torcida da Domitila. E mesmo ela tendo se juntado ali bastante com a Amanda, tendo ficado próximo da Amanda durante todo o momento ali, desde que ela voltou do jogo, ela sabe que não foi o suficiente. Ela imagina que vai vazar. E vai ser eliminada novamente para a Domitila, né? Porque a Domitila já eliminou a Larissa uma vez e vai eliminar novamente. É, Larissa, chora. Aqui, teu momento aí na casa está acabando, tua hora está chegando. Até o próximo vídeo, meu povo!